Olha, eu vou te ensinar uma maneira nova de comprar carro, via leilão. Já comprou? Não, vou te mostrar. Primeiro você fala com o leiloeiro, que é o Rodrigo. Eu vou lá, ó. É assim, ó. Esse é o lote 42. Quando você chegar aqui na sua direção todo... Peraí, Rô. O lote é o 42, né? Aí você vai receber um folheto igual a esse com o lote do dia. Aí tem 42. Que carro quer? É um Voyage Série 89. Muito bem. Aí tem o chassi, tem tudo aqui, documentação. Tem tudo que deve, o que não deve, o carro, os débitos do carro. Completinho. Exatamente. Você sabe o que você tá comprando de cara. Sabe tudo. Tá? Aí o lote vai indicado aqui, ó. Tá vendo? Lá, 42 é esse. Aí, você sai comprando com a galera. Dá uma olhada, ó. E pode comprar carro nacional. Inteiro. Batido. Importado. Importado. Pouca batido, muito batido. Então, pra tudo quanto é gosto. É só escolher, né, Moacir? É só escolher. Vem de manhã. Certo. Dá uma namorada no carro. Vê todas as características físicas. Quando for 11 horas, senta aqui e dá o seu lance. Muito bem. Quer dizer, você vem de manhã, dá aquela paquerada, escolhe o carro, pega um folheto igual a esse, onde tem todos os carros, né? Já é mais fácil de se identificar. Todo discriminado. Muito bem. Outra coisa, super importante. Eles não aceitam dinheiro, né, Moacir? Só cheque. Só cheque. A entrada é franca. Na faixa. Traga o chequinho, com vontade de comprar, senta aqui e dá o seu lance. Olha, Sodré, Santoro, leiloeira oficial. A entrada começa às 8h30 da manhã. O leilão começa a rolar mais ou menos às 11h. 11h. E vai até às 3h da tarde. Aqui na marginal da Via Dutra. Quilômetro 228,6. Em Guarulhos. 100 metros antes da Ponte de Guarulhos. É fácil. Mas chega, vai, vem pela marginal, você já vê as bandeiras, já vê todo o agito rolando por aqui, tá bom? Telefone. 964-6442 ou 964-6537. Você vai gostar.